Bom dia a todos, esse é mais um vídeo para o canal Marcelino Edson Praia, hoje o canal Marcelino Edson Praia está aqui em Santos, na porta da praia, nós estamos nesse momento no deck dos pescadores, que foi totalmente reformado e localizado, ficou assim ó, bastante bonito, olha só, show de bola, o deck dos pescadores fica aqui no canal 7, após o canal 6, entre os 6 e os 7, aqui na porta da praia, em Santos, Vitoral Paulista, olha só, essa proteção que tem aqui, é uma proteção de inox, porque aqui na praia, devido a maris e o mar, tem muita corrosão, então, esse parapeito tem que ser feito de inox, para poder resistir. O deck dos pescadores, ficou bonito hein, olha só, que pessoal vem tirar seu lazer, fazer sua pesquinha, tá vendo, até ontem aqui na baixada, o tempo estava chuvoso, estava ruim, hoje o tempo já melhorou, então, o movimento aumentou né, porque aqui na praia assim, bem até o tempo bom, o pessoal sai dos seus ateiros, as suas casas e vem aqui para a praia né, curtir, tá vendo, aqui no deck dos pescadores, também tem aqui ó, um barzinho aqui, uma lanchonetezinha, pode tomar só água de coco, só cervejinha, e domingo geralmente aqui no deck dos pescadores, é bastante frequentado, o pessoal vem conhecer aqui o deck, tá vendo, show de bola né, olha só, ambiente tranquilo, gostoso, pode tomar uma água de coco, senão uma cervejinha, tá vendo, e aí, demorou e chegou, esse é mais um vídeo para o canal Marcelino Edson, pra essa, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like, isso ajuda muito o meu canal crescer, vamos ver agora aqui o movimento aqui do calçadão aqui, na ponta da praia, o pessoal tira, domingo, hoje tá ventando, mas tem um solzinho até, então tá até gostoso, pessoal, aproveita que é domingo, fica passeando aqui na praia até mais tarde, deixa eu almoçar mais tarde, tá vendo, vai e vem, bastante gente, vem aqui, passeando, curtindo aqui, aqui ó, o deck do pescador, de Santos, tá vendo, show de bola aqui, esse é mais um vídeo para o canal Marcelino Edson, pra essa, aqui na cidade de Santos, nós estamos aqui na ponta da praia, aqui, aqui em frente, o deck dos pescadores também, tem uma churrascaria aqui, muito chique aqui ó, tá vendo, aqui na ponta da praia, olha só, até a ciclovia hoje, tá bastante movimentada, devido ao tempo bom, hoje tá calor aqui em Santos, aí o pessoal aproveita né, pra fazer o seu passeio, olha o movimento que tá aqui, na ponta da praia, a maré tá calma hoje, o ar está tranquilo, o pessoal tá aproveitando pra pegar um solzinho, o pessoal hoje apareceu, aqui na baixada, essa semana toda aqui na baixada, o tempo tava chuvoso, o tempo tava ruim, aí hoje que o tempo melhorou, o sol sai né, está vendo aqui, olha só, se inscreva no canal Marcelino Edson Braias, desse seu like, ative o sininho e compartilhe. Depois que fizeram a reforma aqui na ponta da praia, mudaram a ciclovia que era no meio da avenida, jogaram ela aqui pro campo. Deram um trato aqui, como se diz o outro. Ficou bom, ficou bacana, ter mais espaço pessoal caminhar. Ficou legal. Olha aqui. Aqui, a ponta da praia, essa proteção aqui de pedra, é porque aqui, quando a maré sobe, costuma encher isso aqui. E para as ondas não destruir a mureta, a opção foi encher de pedra, né? Para amenizar um pouquinho. Porque, quando a ressaca aqui, a ponta da praia aqui, é o local que mais sofre aqui na ponta da praia. Amém. Ah! Arroba! akequei! Morrendo! Não tá morrendo. Olha só, como está bastante movimentado na praia hoje. Olha só. Tem até congestionamento e bicicleta na ciclovia. Olha só. Quanta gente aqui pedalando. Agora, hoje, parece um vestuário. Só pode ficar a cabeça na dor. O calçador só se encontra, né? Que eu não vejo você há mil anos. Aqui, nesse local aqui. E a gente ia botar. Pessoal, aproveita para vir tirar foto aqui. Que bacana. Tá vendo? Pessoal, quando vem de fora aqui na cidade de Santos, gosta de tirar foto. E deixar de recordação. Agora aqui, olha. Vem no coração de Santos. Tá vendo só? Legal, né? Bonito, né? Interessante, né? Show de bola. Vamos lá. Vamos mostrar mais um pouco aqui. Vamos mostrar mais um pouco aqui. Olhe. Hoje está gostoso para mim fazer uma caminhada aqui na rua. Olha só Vou atravessar agora aqui a Avenida da Orla, eu acho que dá. Também tem uma praça bacana aqui ó, do lado da ciclovia. Olha só. Domingo, tempo bom, eu só vim aqui passear, olha que bacana. Essa é a cidade de Santos, o litoral paulista. Por favor, faz. A Cicinha gosta do fússil. A famosa Brasileira está aqui aqui de domingo geralmente eles fazem os encontros aqui dos carros antigos, dos Fusca, olha só, tem um espaço reservado aqui, eles ficam aqui batendo um papo, vem aqui os seus Fusca, aqui olha, estacionado ali tem um Fusca na Coca, tem dois Fusquinhos vermelhos ali, eles ficam aqui, colocando uma ideia, está vendo? Bacana né? Vou atravessar a ciclovia agora, a ciclovia aqui para atravessar tem que olhar dos dois lados. Olha que bacana aqui, de domingo é assim, bastante movimento aqui. Esse foi mais um vídeo para o canal Marcelino Edson Praias, aqui da cidade de Santos, ponta da praia. Show de bola! Fui! 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 Fui!